Olá a todos, como vocês estão? Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito dos modal verbs, os verbos modais. Para isso, primeiro eu quero pegar como se fosse uma lozinha, aula tradicional, e mostrar para vocês essa questão desses verbos. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a lozinha, para a gente então poder compreender um pouquinho melhor a respeito desses modal verbs. Então lembrando, modal verbs são aqueles verbos modais, eles normalmente são verbos auxiliares que eles vêm auxiliar um outro verbo, então ele virá junto com outro verbo. Hoje nós vamos falar especificamente sobre fez, né? Hoje nós vamos falar sobre o must, em seguida nós vamos falar sobre o have to, e por último nós vamos falar a respeito do should, ok? Então esses verbos modais, eles vão ser utilizados junto com outro verbo. E uma das coisas interessantes é questão que ele vai ter uma conjugação praticamente, né, com exceção do have, praticamente idêntica para todas as pessoas, né? Então se eu pegar, por exemplo, o verbo must, vamos começar pelo must aqui. Então eu pego o verbo must, qual que é o significado do verbo must? Must tem o significado de dever, a pessoa deve fazer alguma coisa. E é interessante a gente observar que ele normalmente ele é utilizado como obligation. Então obligation é uma obrigação. Então o must, ele vai ser utilizado no sentido de obrigação. Então vamos supor que eu diga aqui assim, olha, como é que eu faço a conjugação? Eu devo, eu devo, em português, vamos pensar em português, eu devo, tu deve, ele deve, nós devemos, nós deveis, eles devem. Em inglês é muito tranquilo, porque vai ficar assim, olha, I must, you, você, you must, he must, she must, it must, we must, you must, and they must. Então você vai falar, nossa, que simples, né? Porque a gente pega aqui, por exemplo, né? A conjugação não tem nenhuma modificação, ficou must para todas as pessoas. A única coisa que vai mudar vai ser a pessoa. Quero dizer que sou eu que devo fazer alguma coisa? I must. Você, you must. Ele, he must. Ela, she must. Ele ou ela, it must. Nós, we must. Nós, we must. You, vocês, you must, they, they must. Então essa é uma grande facilidade, né? O que eu não posso esquecer é que depois desse must, eu vou ter mais um outro verbo. Quem deve, deve fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu digo aqui, you must study for the test. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que você, você, you must, você deve, study, estudar para a prova. Percebam que o verbo study também não tem nenhuma alteração. Não tem o to na sua frente, né? Então fica o must e o verbo na forma base, sem o to. To study significa estudar. Quando eu vou usar junto com o must, fica must study, ok? Aí se eu quisesse dizer vocês devem, eu colocarei you must study no mundo. Eu quero dizer nós devemos. Ah, interessante. Então não tem modificação. Maravilha. E como é que eu faço para fazer a forma negativa? Eu vou usar a palavra must mais o not e depois o verbo, tá? Lembrando que eu também posso fazer a forma contraída, quando é uma abreviação da palavra. O must not vira mustn't. Mustn't, mais o verbo. Então como que ficaria essa mesma frase? You must study for the test. Aí vamos supor, vamos pegar uma outra frase que fica estranha, né? Todo mundo tem que estudar mesmo, não adianta. Vamos supor que eu falo assim, olha, você não deve tomar café à noite. Porque dizem que atrapalha o sono, né? Então, you mustn't, you, só pegar aqui, you must not, ou se eu preferisse mustn't, o verbo drink, que é o verbo beber, coffee at night. Lembrando que esse tipo de modal verb, ele vai ter também a forma interrogativa, né? Como é que funciona? Lembra que a forma interrogativa é uma modificação. Se vocês observarem aqui, ó, primeiro vem a pessoa, depois o must. Na hora de fazer a pergunta, há uma inversão. Primeiro vem o must, depois a pessoa. Então, vamos supor que eu vou perguntar para uma criança se ele deve enviar o trabalho para o professor. Então, eu vou dizer, must you give the homework to the teacher? Você tem que dar o trabalho ao professor? Ponto de interrogação, question mark. Então, o que vocês vão observar aqui? Que ao invés de eu ter o you must, na hora de fazer pergunta, fica must you, e sequest, tá? Então, aqui, nós temos aqui no caso o verbo must. Vamos ver o verbo... Um minutinho. Vamos ver o verbo seguinte, né? Nós vamos limpar tudo aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre o verbo, outro verbo, que é o verbo have to. Ele também tem um sentido, assim, de ter que fazer alguma coisa, tá? Porque o have to é ter que fazer alguma coisa. Então, vocês vão falar assim, mas é igual o must, é o deve, aí eu devo estudar, eu tenho que estudar. Não poderia ser feita, assim, essa inversão, né? Tiro o devo, ponho o tenho, o quê? Eu posso fazer isso. Mas o que vocês têm que observar? Que no have to é uma obrigação, mas ela é mais leve do que o must. O must é aquela obrigação que você não tem escolha, sabe? Tem que fazer e pronto, então você deve fazer. É uma obrigação mais forte, mais firme. O have to, ele é um pouquinho mais tranquilo, né? Ah, eu tenho que ir embora, né? Então, é aquela coisa que não é tão obrigatória. Então, como é que eu faço a conjugação? Do mesmo jeito que nós fazemos a conjugação do verbo have. O verbo have, ele é conjugado praticamente igual em todas as pessoas, Porém, no he, she, it tem uma alteraçãozinha. Então, por exemplo, eu digo I have, I have, you have, he has. Lembra que tem essa diferença. She has, it has, we have, you have. E por último, they have, tá? Lembrando, quem tem que fazer alguma coisa, tá? Então, eu vou usar o have, to, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, depois do have, nós temos have to e aí seguida o verbo. Isso é a forma afirmativa, tá? Então, vamos supor que eu coloque aqui uma frase. Olha, eu tenho que ir pra casa. Eu vou dizer I have to go home. Eu tenho que ir pra casa. Então, observem aqui, olha. I, que sou eu, conjuga o verbo have. I have to. Eu tenho que fazer o quê? Ir pra casa. Go home. Então, é assim que funciona esse tempo verbal. Aí, vocês vão falar, mas e a forma negativa? Como que é a forma negativa? A forma negativa vai seguir o simple present, né? O verbo have, ele segue as mesmas regrinhas, que é obrigatório usar o don't ou do not. Então, eu digo I don't have. You don't have. He doesn't have. She doesn't have. It doesn't have. We don't have. You don't have. E por último, they don't have. Então, o que eu quero que vocês observem aqui nesse caso? Toda vez que nós fazemos a negativa, o verbo fica have pra todas as pessoas. Não tem mudança, tá? Só que eu vou ter que prestar atenção. Pra maioria das pessoas, eu vou usar o don't, que significa não. Porém, pra he, pra she e pra it, nós usamos a palavra doesn't. 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 Mas o verbo fica sem nenhuma alteração. Lembrando de novo, que eu também vou utilizar o to, que é o que, né? No caso, a gente faz essa tradução, mais um segundo verbo. Então, eu vou dizer que você não tem que limpar a casa hoje. You don't have to clean the house today. Então, observando aqui, né? A gente pega a pessoa you. Ops, não tá dando certo? Deu. You, que é você. Passa a negativa, don't. O have to. E o verbo limpar, que é o clean. Ok? Ah, interessante. Então, como é que a gente faz a pergunta? Lembrem-se, a pergunta, nós vamos usar as mesmas regras do verb no presente. Então, lembrando que toda vez que eu vou fazer uma pergunta, eu vou usar o do ou does na pergunta, pra depois, né, as pessoas. Então, ficaria assim, ó. Eu tenho, né? Eu faço essa pergunta. Eu tenho. Então, fica assim. Do I have... Lembrem-se, esse do, ele não tem tradução. Ele tá ali pra me mostrar que tá no presente, que é uma pergunta. Então, eu vou perguntar. Do you have? Você tem? Do you have? Ele tem. Does he have? Lembrando, he, she, it, does. Todas as outras pessoas, do. Então, does he, does she, have? Does it have? Começa de novo. Do you have? Do we have? Do you have? Do they have? Tá? Então, fiz aqui esse início e o restante vai seguir da mesma forma, né? Qual que é? O to mais o verb e, obviamente, o ponto de interrogação. Então, vamos supor que eu queira perguntar pra você. Olha, você tem que ir pra casa agora? Então, eu vou te perguntar. Do you have? Do you have to go home now? Vem pra casa agora. Agora, percebam que, diferentemente do must, é uma obrigação, mas é uma obrigação mais leve, né? Tem que fazer alguma coisa, não é? Aquela obrigatoriedade, como é o must. O must é regra, imposição. Must, deve. E por último, pessoal de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o should. O should, ele é o nosso deveria, tá? Lembrando que ele é como se fosse uma suggestion. Não é uma obrigatoriedade, tá? Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, pra conjugar. Não mudou nada pra ninguém. Então, forma afirmativa, eu vou usar o should mais o verbo. Então, a pessoa me diz assim, ah, eu tô com dor de garganta, eu tô com febre. Eu falo, ah, você deveria ir pro médico. Não é obrigação, mas é a minha sugestão, ok? Então, eu vou dizer assim, ó. You, you should go to the doctor. Deveria ir ao médico. Forma negativa. Como que eu faço a forma negativa? Opa, troquei de lugar aqui o negócio. Pronto. Forma negativa. Eu vou usar o should, mais o not, mais o verbo. Ou, se eu quiser fazer a contraction, a forma contraída, fica shouldn't, mais o verbo, ok? Como que eu faço isso, né? Como é que eu faço uma frase? Ah, eu vou falar, você não deveria fumar. É uma sugestão. You shouldn't, you shouldn't smoke. Não deveria fumar. Ah, eu quero perguntar, você, ela deveria ligar para os pais, né? De repente, tá passando mal, né? Uma adolescente, uma criança. Vou fazer a pergunta. Lembrem-se que o should vem na frente da pessoa. Então, fica, ó. Should she call her parents? Ela deveria ligar para os seus pais? Então, o que que eu quero que vocês observem aqui? Que o should não tem diferença na conjugação, independente da pessoa. A forma negativa, nós usamos o should not. E a forma interrogativa, nós usamos o should antes do sujeito. Então, parando aqui de mostrar para vocês, eu quero mostrar uma outra atividadezinha, olha aqui, rapidinho. Só para vocês verem um pouco mais, né? A respeito do have to e o must aqui no caso, né? Então, se vocês observarem aqui, we use have to and must to talk about obligation. Foi aquilo que nós falamos. Nós vamos usar o have to e o must para uma obrigação. Lembrando que o have to é um pouco mais leve do que o must. Então, a pessoa fala assim, olha, we have to go back. Temos que voltar, né? Então, aqui, we have to go. Nós temos que ir, have to, ok? We don't have to go. Nós não temos que ir, não temos essa obrigação. Do we have to go? Temos que ir. Então, esse foi um exemplo. O outro exemplo, nós vamos ter aqui com o must. Lembra que o must é uma obrigatoriedade, mesmo como se fosse uma prohibition. Uma proibição. We use mustn't ou must not to express prohibition. Então, tô lá no hospital, eles vão dizer assim. You mustn't use your phone. Ah, não é no hospital, na escola. At school. Você não deve usar o seu celular na escola. É lei, né? Então, é obrigatório. É uma proibição de uso do celular. Next. O should. O should, então, né? A pessoa aqui, eu tô dando uma sugestão ou um aviso. Então, we use should to give suggestions and advice. Usamos o should pra dar uma sugestão ou um conselho. Olha, ela tá espirrando muito. Eu digo pra ela, you should go to the doctor. Você deveria ir ao médico. Tá? Eu espero que tenha sido assim, tenha ficado claro pra vocês. Qualquer dúvida, podem mandar ali o comentário. Eu vou tentar responder o mais rápido possível pra esclarecimento. Ok? Thank you so much. Muito obrigada for watching me, por me assistir. Assistir a aulinha. Any questions you can ask. Pode perguntar qualquer coisinha lá nos comentários que eu respondo, tá? Kisses. See you. Bye, bye.